Vamos para o nosso terceiro vídeo do dia. Meninas, como eu falei, alguém que me pediu também, alguém não, várias pessoas me pediram, várias artesãs, como que fazia bracinho e perninha articulado. Eu fiz um corpinho simples aqui, para a gente fazer só para ter noção, até me perguntaram se eu ia dar alguma boneca, eu posso dar mais para frente, mas hoje eu quero ensinar só a técnica de como fazer o bracinho articulado, tá? Tem duas maneiras, ou vocês colocam, por exemplo, se esse bracinho for de uma bonequinha e ele for ficar aparente, vocês podem pôr um botãozinho aqui da cor que for a roupinha ou algum detalhe para fazer uma decoração, né? Se for um bichinho de pelúcia e combinar com o laço do pescoço, combinar com o shortinho ou com o chapéuzinho, coisa do gênero. É para ficar um item decorativo. Agora, se for uma boneca igual a boneca do banheiro, por exemplo, que eu faço ela com os bracinhos e perninhas articulados, eu só costuro com linha sem dar acabamento nenhum, porque não vai aparecer, porque como vai a roupa por cima, não tem problema, tá bom? Para pregar os bracinhos, eu uso essas agulhas aqui quando a boneca é maior, que nem a boneca do banheiro, eu uso uma dessas agulhas aqui para poder atravessar um braço para um outro, que vocês vão ver como é que, quem não conhece a técnica, né? Vai ver como é que faz. Então, se o corpo for maior, tem que ser essas agulhas de boneca aqui, porque olha a diferença daqui, Jorge, me empresta, da agulha normal de costura para as agulhas de boneca. Então, para essa que eu vou fazer, tudo bem. Agora, se for uma boneca maior, ó, tem que ser essas agulhas aqui, tá? Agulha para boneca, isso aqui. Linha, gente, eu uso ou a linha pipa, linha de pipa mesmo, normal, ó, linha 10, linha de pipa. Ou essa linha aqui, linha nylon, poliamida, número 40, tá vendo? Eu tenho várias cores dela também, porque são linhas mais resistentes. Como vocês vão fazer braço, tem que articular, tem que pôr uma roupinha, tirar uma roupinha. Então, tem que ser uma linha mais resistente, tá? Porque senão, vai arrancar o bracinho e vai ficar chatinho. Tem bracinho de nenê aqui. Jorginho, empresta a linha para a mamãe. Quarentena tem que ter, dar um jeito, né, de pôr a criança para participar. Então, vamos lá. Linha dupla com o nozinho, tá aqui o corpinho. O meu é esse pequeno, mas pode ser qualquer jeito. Eu vou fazer com o botão e sem o botão, tá? Então, vamos lá. Para esconder o nó, eu vou colocar aqui, aí vocês vão atravessar até onde fica a altura da perna. Lembrando que vocês podem fazer uma marcação aqui antes, tá? Eu é porque eu não quero que o vídeo fique muito extenso, porque como tá todo mundo em casa usando a internet, não sei se vocês repararam, mas tá terrível. Então, se eu não consigo nem carregar depois. Então, ó, fura, atravessa e vem aqui, vai prender. Aí, vocês voltem no mesmo furo, atravessa todo o corpinho novamente e coloca a outra perninha lá do outro lado. Atravessa a linha. Aí, vocês voltem. Eu aconselho a dar umas cinco, seis voltas, gente, porque eu tenho horror desses bracinhos e perninha ficar despinguelando depois por aí. Aí, como aqui no caso eu vou pôr a roupa depois, é só dar um nó, um, dois nozinhos, joga a linha lá pra dentro. E esconde, certo? Como toda peça normal. Aí, ó, sua perninha, seu bonequinho fica sentado. Agora, vamos pôr o bracinho. Agora, o vizinho resolveu escutar música alta também, então tá complicado. Mas esses dias de quarentena, gente, vai ter que ser tudo meia boca mesmo. Eu procurei o lugar mais calminho da casa, mas não teve jeito. Bom, faz da mesma forma, ó, atravessa a linha, pega o bracinho. Só que aí, como eu quero dar um acabamento, eu vou pôr um botão. Aí, coloco o bracinho com o botão. Aí, vocês vão fazer... Aqui podia ser um botão de florzinha, um botão decoradinho, né? Da cor que for a roupinha que vocês forem fazer aí. Atravessa da mesma forma que a perninha. Pega o bracinho, coloca aqui, pega o botãozinho. Vem, puxa a linha. Aí, agora eu quero voltar pra lá. Atravessa de novo. Sai lá no outro furinho do botão. E prende. Mesma coisa, gente. Vocês vão dar umas cinco voltas entre botão e perninha e corpinho e tudo mais. Pra poder ficar bem preso, porque é horrível ficar despinguelando perna e braço por aí, né? Quando é articulado, a gente tem que ter o triplo de cuidado. Justamente por isso, porque ele vai ser articulado. Então, a pessoa vai mover ele, né? Várias vezes. Aí, ó. Tá vendo? Bracinho que se mexe. E perninha. Inclusive, o seu, né, Jorginho? Bracinho que se mexe. Tá vendo, gente? Não é difícil. Se for uma boneca, uma bonequinha bonitinha, um ursinho, ó. Fica o botão aparente. Se não, costura sem nada. Deixa eu até arrematar esse aqui. Deixa eu arrematar até por dentro, porque não vai aparecer. Presta aqui. Pronto. Ó que fofinha. Tá vendo? Isso pode fazer com qualquer bichinho, com qualquer bonequinha que você for fazer. Qualquer coisa que você queira fazer que sente e que mexa o bracinho, é só usar essa técnica com qualquer molde, gente. Não tem necessidade de ter um molde específico. Desde que sejam moldes de membros, né? Se você pegar aquele molde interiço, que você já corta o corpo, a perna e o bracinho, claro que não tem jeito. Mas, se for um molde de membros, que tem o corpinho, perninha e o bracinho, sem problema fazer articulado, tá bom? Já, já posto mais um videozinho pra vocês. Obrigado. Então, todos os detalhes. Obrigado.